Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema Como construir um smart contract para metaverso. Pessoal, eu resolvi gravar esta videoaula porque eu recebi várias mensagens de colegas desenvolvedores que acompanham o meu canal, me pedindo para que eu gravasse um vídeo explicando qual é a relação entre smart contract e metaverso. Beleza? Pessoal, esta videoaula vai ser baseada neste roteiro onde eu irei apresentar uma breve introdução Na sequência eu irei explicar porque os smart contracts são necessários no metaverso Depois eu irei mostrar como construir smart contracts para metaverso Na sequência eu irei explicar como compilar e implantar o smart contract através de uma ferramenta E irei fechar esta videoaula apresentando a minha conclusão Então vamos lá para a introdução Pessoal, o tema metaverso é um tema que vem sendo bastante falado ultimamente E o que é o metaverso? É uma representação virtual do mundo real e portanto semelhante às nossas experiências do mundo real O metaverso permite que seus usuários se envolvam em diversas experiências Como acessar redes sociais, jogar, realizar negociação de ativos, participar de eventos, inclusive trabalhar de forma remota Além, é claro, de acessar serviços voltados para entretenimento E aí pessoal, como a maioria das plataformas online Até o metaverso se mantém dentro de uma perspectiva comercial O que isso significa? O que isso significa? Significa que os metaversos são integrados com marketplaces Que facilitam a negociação de ativos ou vendas de serviços e produtos E é justamente aí pessoal, que os smart contracts encontram relevância no contexto Para o metaverso Ok? Então por que os smart contracts são necessários no metaverso? Porque os metaversos são integrados aos marketplaces de NFT Facilitando a mineração e a negociação de NFTs Ok? Pessoal, os metaversos usam smart contracts Para automatizar as operações E garantir que ações como vendas, compras e recompensas de ativos Sejam feitas de acordo com as regras pré-determinadas no smart contract Beleza? Então o smart contract concentra a lógica de negócios Que viabiliza que negociações, especialmente de NFT Sejam realizadas no marketplace de um metaverso Beleza pessoal? Deu para entender? E como construir um smart contract? Pessoal, as funcionalidades dos smart contracts variam Dependendo dos requisitos técnicos de um projeto de um metaverso Certo? Então a complexidade do smart contract vai depender do projeto Do projeto de um metaverso E aí pessoal? Projetos populares de metaversos como o Decentraland e a Axie Infinity Utilizam smart contracts de que forma? Para gerenciar a negociação de ativos digitais Como terras, imóveis, NFTs Essas negociações são operadas dentro de um marketplace Desses metaversos E aí pessoal? Um smart contract pode suportar uma variedade de tokens Incluindo tokens baseados no padrão ERC Como o ERC721 e o ERC155 Ok? Pessoal, o ERC155 é vital para projetos inovadores de jogos Baseados em metaversos Este padrão de token permite que os usuários Cunhem ativos completamente descentralizados Através do sistema de arquivos interplanetários Ou seja, o IPFS Ok? Então, no IPFS é onde ficarão armazenados Todos os ativos digitais Relacionados aos NFTs E além disso O ERC1155 Foi projetado especialmente para suportar a mineração em massa Ou seja, a mintagem de uma coleção de NFTs Uma outra vantagem É que oferece redução nos custos de gás O ERC1155 foi especialmente projetado para oferecer uma redução nas taxas que são cobradas Dessa forma, pessoal O ERC1155 serve a mais propósitos do metaverso De um jogo em particular Do que o ERC721 Que é ainda bastante utilizado Pessoal, eu vou mostrar agora para vocês Como desenvolver smart contracts Baseados nos padrões ERC721 e ERC1155 Para isso, para facilitar Eu vou usar uma ferramenta Que é o Contracts Wizard Que é um assistente Para a criação de smart contracts E essa ferramenta Ela é disponibilizada pela OpenZepering Então, essa ferramenta Ela facilita muito a criação de smart contracts para metaversos Ao invés de eu programar do zero Eu vou usar essa ferramenta Deixa eu mostrar para vocês como é extremamente prática Então, aqui eu já estou acessando Depois eu vou disponibilizar Na descrição Essa URL Beleza? Então, nós estamos acessando aqui O Contracts Wizard Observe Que ele forne suporte aos padrões ERC20 ERC721 ERC1155 Vamos supor Vamos supor que a gente Vai gerar um código Para o smart contract Baseado no padrão ERC721 Então, como é que eu faço? Eu clico aqui Certo? E aí, aqui em Settings Eu vou especificar o nome Do token Vamos supor que o token Seja chamado de MyToken MyToken O símbolo Vamos supor que o símbolo seja MTK E observe que conforme eu vou digitando O código ele vai sendo Ajustado Legal, né? Esse código Ele já contém aqui Uma função de suporte à mintagem segura Muito legal, né? Beleza? Essa função Ela é uma função Sobrescrita Ela Originalmente Essa função Ela foi implementada Na classe ERC721 Que é a classe Que implementa A interface Que especifica O padrão ERC721 Beleza, pessoal? Então, aqui tem algumas opções Eu vou tirar aqui Tirei a função de MIT O suporte O suporte A O Neighbor Ah, vamos supor Não, eu quero Eu quero Sobrescrever a função de Mint Então, basta clicar aqui Muito fácil Muito fácil Uma vez que o código foi gerado Qual o próximo passo? O próximo passo é compilar Esse código Então, deixa eu abrir aqui Minha apresentação Retornar para ela Certo? E vamos iniciar Essa Essa outra Seção Do vídeo Que é Como compilar E implantar Um smart contract Pessoal, conforme já falei Uma vez que o código Ele foi gerado O próximo passo É copiar Esse código Para o remix Para que por meio do remix Seja possível Compilar E realizar A implantação Do contrato Em uma determinada rede Sei lá A rede Testnet Da plataforma Binance SmartShine Mas o que é o remix? Pessoal, o remix É uma ferramenta Simples de usar E essencial Para o desenvolvimento De smart contracts Por meio do remix É possível Programar um smart contract É possível Compilar E realizar o deploy Desse contrato Para uma determinada rede Que pode ser uma rede local Pode ser uma rede remota Eu vou mostrar para vocês Como fazer isso Ok? E um detalhe Para que seja possível O remix IDE Realizar O deploy do contrato Inteligente Para uma determinada rede Online É necessário Que o remix IDE Esteja conectado A carteira Metamex Então a carteira Metamex Tem que ter aí Um saldo Para viabilizar Que seja possível Realizar Essa interação Entre o remix Remix IDE E uma determinada rede Beleza? Então vou fazer o seguinte Agora Eu vou voltar Lá para o wizard E aí vamos supor Que eu queira Compilar esse código E testá-lo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou copiar O código Vou acessar O remix IDE E aqui no remix IDE Eu vou Eu vou Criar aqui um arquivo Na pasta contracts Vou chamar Esse contrato De My token My token Meta Verso Pronto E vou colar O código Que foi gerado Pelo wizard Então está aqui O código Muito legal Ele fornei suporte A um token Baseado no padrão ERC621 Que se chama My token Cujo sumo MTK E tem aqui Uma função para mint Beleza? Então qual é o próximo passo? Eu vou vir aqui Nessa opção Solid Edge Compile E vou clicar aqui Em compile Para compilar o código Pronto O código foi compilado Qual é o próximo passo? O próximo passo É fazer o deploy Então eu vou vir nessa opção aqui Deploy E run transaction Então eu vou fazer O deploy Do contrato inteligente Para a rede Testnet Da plataforma Binance SmartShine Observe que o meu Metamex Ele está conectado A rede BSC Testnet Certo? Então eu vou fazer O deploy Do smart contract Para essa rede Para isso Basta selecionar Aqui a opção Injected Web 3 Já está selecionada Eu tenho algumas opções Eu posso selecionar A máquina virtual Interna do Remix De Eu posso selecionar Está aqui Agora atualizou O Injected Web 3 Para que o Remix De Possa usar O Metamex Beleza Vamos fazer o seguinte Vou selecionar aqui O contrato inteligente Que eu quero fazer O deploy Que é o MyToken Metaverse Ponto Sol Beleza E agora vamos fazer O deploy Então Imagine que eu estivesse Fazendo o deploy Do contrato inteligente De suporte ao Metaverse Para a rede Nesse caso aqui Eu estou usando A rede Testnet Da plataforma BSC Mas imagine Poderia ser Fazer o deploy Para a rede MyNet A rede principal Beleza Transação confirmada Significa que o contrato Foi implantado Aqui foi gerado Address Correspondente ao contrato E eu posso Testar todas as funções Do contrato Pessoal Cada uma dessas funções Aqui Elas fornecem suporte Ao token Baseado no padrão ERC721 Essas funções Originalmente Elas foram implementadas Aqui nessa classe Que está sendo Estendida Que é a classe ERC721 Que por sinal Ela foi importada E essa classe Ela implementa Todas essas funções Que foram definidas Numa interface Na interface De suporte ao padrão ERC721 Beleza Então Pessoal São essas funções Que viabilizam Que negociação De ativo No caso No caso o ativo É o MyToken Negociações Sejam realizadas Certo Então Imaginem Que um metaverso Ele tenha um marketplace Que viabiliza Que viabiliza Que negociações Do token MyToken Sejam realizadas E aí Esse smart contract Que vocês estão vendo aqui Ele vai oferecer suporte A essas negociações Ou movimentações Através dessas funções Aqui Que fazem parte do padrão ERC721 Deu para entender? Não é complicado não Né pessoal? Beleza? Ah Vamos supor que eu quisesse Gerar um smart contract Baseado no padrão ERC1155 Muito fácil Eu teria que vir aqui Beleza? E observe que ele já gerou Aqui um código inicial Para mim De um smart contract E aí O que eu faria É exatamente o que eu fiz anteriormente É só copiar esse código Aqui Levar para o Remix.de Compilar E brincar com as funções Testar as funções Então vocês viram Que não é nada Muito complicado Criar um smart contract Usando essa ferramenta Essa ferramenta facilita muito Se a gente não usar essa ferramenta A gente vai ter que programar Esse código aqui do zero Beleza pessoal? Deu para entender? Ok Então conclusão Pessoal Sem dúvida Nenhuma A crescente Popularidade Da Web3 Provocou o conceito Inicial do metaverso O metaverso É uma tendência E os smart contracts Continuarão sendo Uma parte importante Do metaverso Pessoal No entanto Ainda é necessária Uma evolução Significativa Nos smart contracts Para apoiar A inovação Frequente E as mudanças No horizonte O que acontece? Mas o metaverso É uma tendência Sem soma de dúvida E há muito Que ser desenvolvido Aprimorado Melhorado Para oferecer suporte Ao funcionamento Do metaverso Certo? Então acredito Que Muitas novidades Virão Especialmente No que se refere A ferramentas Linguagens Novas versões De plataformas Para oferecer Um suporte Um ótimo suporte A jogos Baseados Em metaverso Certo pessoal? Então é isso Eu espero que eu tenha Conseguido Ajudar Por meio Dessa videoaula E se vocês Acharem legal Gostaram Dê um like Para ajudar a gente Pessoal Beleza? Para que a gente possa Continuar com esse trabalho Um forte abraço A vocês Até mais